o pessoal olha só que bacana acabou de chegar uma lista de cupom de desconto do carrefour atualizado eu já estou aqui na tela do meu computador no site do cupom 99 que é um site de cupom de desconto parceiro do carrefour então nesse site tem vários cupons do carrefour todos os meses atualizado para você tá tem até cupom de 150 reais eu vou deixar o link pessoal dessa lista de cupom na descrição do vídeo e no link do comentário fixado mas não clica ainda pessoal espera para clicar tá porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus que vão te ajudar bastante a economizar muito dinheiro também esse é um vídeo rápido direto ao ponto sem enrolação que vai te ajudar muito então fica comigo até o final é no link da descrição do vídeo eu também deixei o link para você os grupos do WhatsApp e do telegram do cupom 99 que são grupos que você pode estar acessando tá estar resgatando diariamente cupom de desconto para o carrefour atualizado ofertas promoções também de outras lojas da internet cupom de outras lojas certo então no momento galera nós temos disponível é links de ofertas e links de cupom agora do mês de novembro de 2023 por conta da Black Friday certo então temos um cupom disponível até 70% de desconto nos itens do saldão é cupom de 150 reais em compras acima de 600 reais no mercado é cupom de 20 é cupom de 40 reais em compras acima de 200 reais no mercado como é que faz para pegar o cupom clica em ver cupom o cupom 99 te dá acesso ao teu cupom já copia o teu cupom no automático e você só clica em ir para o site que você é redirecionado para o site oficial do caefur agora você vai apenas colar esse cupom no carrinho tá e ganhar o teu desconto beleza então são vários cupons que você pode estar resgatando lembrando que a qualquer momento pode chegar um novo novo cupom aqui nessa lista porque está sempre sendo atualizado eu vou deixar no link do comentário fixado para você também o cupom de desconto de loja bônus que são os cupons da Amazon das Cas Bahia Electrolux e Brastemp cupom 99 tem pareceria com essas lojas também tá e você consegue um monte de cupom aqui ó monte de cupom é em outras lojas também certo hoje cupom 99 não tem só parceria com caefur hoje cupom 99 já tem parceria com quase mil lojas da internet é muita loja galera que você consegue cupom que você consegue desconto que você consegue oferta tá aqui no cupom 99 então todos os links que você está buscando descrição comentário fixado é só clicar beleza qualquer dúvida que você tem em relação ao vídeo comente aqui abaixo nos comentários que eu estarei te respondendo na medida do possível certo então espero que eu tenha te ajudado deixa o like até o próximo vídeo e tamo junto um e e e e